Passou um cara aqui Eu lembro da contradição de merda Que eu fiz do Federico É a que você mais se arrepende Nossa, a história do Federico Paguei uma fortuna, 5 milhões de dólares na época Era uma fortuna Era o novo Messi, tinha toda uma mística Conheceu as mulatas, as mulheres Conheceu o pagode, conheceu o baralho O baralho? Jogava muito Saiu do Corinthians e foi pra onde? Boa pergunta Deu uma rodada, acho que foi pro Banfield na Argentina Deve ter um rolê, voltou pro Huracan Deve ter ido